Seres Humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. E o novo rock? Porque eu até anotei aqui uma frase, uma entrevista que você deu, putz, eu não lembro o nome do site agora, mas é alguma coisa tipo de garotas no rock, alguma coisa assim agora, desculpa não lembrar o nome, até pra não parecer que eu tô... Eu não lembro nem o que eu comi ontem. Eu sou ruim mesmo, é. Foi uma marmita frutica pra você emagrecer, mas não lembro o que que tinha. Mas a frase era... E a pergunta que eu ia te fazer era sobre a dificuldade que o rock tem pra se renovar, né? E aí você fala que as emissoras jovens são imbecilizantes, que inclusive lembrou muito um trecho que a gente soltou hoje do Regis Tadeu, que ele fala assim que é a maior tranquilidade do mundo. Científico ele fala, de uma maneira científica. Olha, você sabe, todo mundo sabe, né, que a MTV hoje faz uma programação voltada para o imisivo. Exclusivamente para retardados. Exclusivamente para retardados. Todo mundo sabe. E aí a outra frase que tá destacada é o rock se perdeu, porque vai falar do que hoje em dia? É, eu vou dar uma atualizão F5 nessa declaração, pra dizer que o novo sempre tem espaço. Eu acho muito bom o novo. Eu sempre busco novidades, eu sou pisciano. Eu me enjoo fácil das coisas. Agora, ao mesmo tempo, é um paradoxo. Porque se a sua banda, qual é a banda que você gosta? Fala uma aí. Hoje? Eu gosto de Oasis, que não existe mais. Uma banda bacana, com dois irmãos talentosos. E você? Cara, eu gosto de... Hoje, assim? Não, fala uma banda que você curta e que sempre tá na tua seleção, pra pegar uma estrada, sei lá. Vamos lá, Arctic Monkeys, por exemplo. Bem legal. Então tá. Arctic Monkeys e você com... Oasis. Com o Aces. Se ele de repente... É que o Aces... É que vocês também me fuderam agora. Não, mas são duas bandas inventivas. O Liam, né? O Noel, que o trabalho solo dele é incrível. Umas pitadas de eletrônico, muita distorção. Mas se você pega, por exemplo... Vou ficar no classicão, vai. Um... Sei lá. Um Claude Zeppelin, um Black Sabbath, um Whitesnake. Se o cara faz... Se eles lançam uma coisa muito diferente... Como aconteceu com o Metallica, por exemplo. Tipo, vamos... O cara, o fã, não quer. Ele espera mais do mesmo. Ele quer aquele bom arroz com feijão gostoso. Pra comer no dia seguinte, entendeu? O mesmo arroz e feijão, só que com um pequeno ar de novidade. Talvez com uma especiaria diferente colocada ali. Mas se sai daquilo, aí ele rejeita. Então, é paradoxal, né? Sim. Porque se sair daquela... Daquela tria de que eu gosto... Aí, ah, os caras piraram. Passo de tiro pro eletrônico. Não, não tem mais nada a ver com o que era. Aí começa a cuspir. Virou Nutella, né? Então, é difícil entender. Você se vende mais porque é fresquinho ou se é fresquinho porque vende mais. Eu gosto de novidade. Eu gosto de uma banda que se chama Primal Scream. Não sei se vocês conhecem. Mano, eles têm vários álbuns. Cada álbum que você ouve é uma banda diferente. Não tem... Não é aquela coisa que você identifica. Porque você pode ouvir um Led Zeppelin e você fala, nossa... Tem uma marca digital ali, né? Não, eles são muito, muito, muito versáteis e inventivos. Adoro Primal Scream, por exemplo. Mas eu espero essa novidade. Agora a pessoa quer ouvir aquele... O ACDC lança uma coisa nova, você quer aquela... Lembrar de um chupinhão de alguma forma, entendeu? Dos clássicos. Mas aí não tá o problema aí, porque assim... Claro, mas é um paradoxo, né? Porque, tipo, o Green Arctic Monkeys mesmo é uma banda que... Acho que o primeiro e o segundo são parecidos, depois é tudo diferente, assim, né? Até... Sim, porque o Wazes e os exemplos que vocês deram, por isso eu falei, foge do que eu queria falar. Porque são bandas que já estão mais... Até por serem bem mais novas, né? Se bem que nem tanto, né? O Arctic Monkeys. O Wazes tem o quê? Desde 94. Acho que é 94 o Wazes. Caramba, olha só. Né? Tempão, já é. Old school. Já tá virando flashback, né? Exatamente. Na sequência de classe da Alpha lá, já entra na madruga. Então a gente acha, às vezes, que é porque a gente também... A gente se perde um pouco na percepção do tempo, né? Eu tenho dificuldade de saber que eu tô com quase 50. Porque eu me sinto aquele moleque. Não no sentido pejorativo do moleque, mas aquele moleque é aquele menino que andava descalço nas ruas de paralelepípedos, santistas, jogando taco. Eu me sinto aquele cara. Eu só não tenho mais tanto fôlego, tô com quilos a mais, mas eu me sinto ainda. Eu acho que esse frescor, né? De você ter essa criança interior viva, faz com que a gente também tenha mais entusiasmo na vida. Entusiasmo é uma palavra que você deve carregar consigo, qualquer que seja o seu projeto, né? No podcast, você tem que ter um entusiasmo. Não uma alegria descontrolada e boboca, mas um entusiasmo, uma gana, um tesão de fazer. Que é o que eu tenho. Sento no programa, fico lá com 10 abas, vou nos portais de música, quero falar o melhor. Essa gana. O dia que eu perder isso e tá lá protocolarmente, né? Mais um minuto e já estaremos te atendendo no modo automático. Não quero, cara. Eu não quero mais. Aí não me dá mais frescor, não tem mais um... Por mais que eu faça a mesma coisa todo dia, que é um programa diário, ele tem um ar de novidade de, sabe? Tô começando aqui um papo que vai ser diferente de todos os outros nesses últimos 16 anos, que é o que o programa tem no ar neste mesmo horário, das 17 às 19. Alternativa, rock, trânsito, surtos de um tio velhaco também e bons sons. Um sentiliste modéstia à parte, bem bacana, porque não tem muita... Tento evitar algumas coisas que eu acho que não tem a cara da rádio. Tento evitar algumas coisas que eu acho que não tem a cara da rádio.